Música Ampliar o acesso dos cidadãos catarinenses aos atos legislativos. Este é o objetivo de um acordo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa e o Senado Federal anunciado durante sessão ordinária pelo presidente do Parlamento Estadual, deputado Mauro de Nadal, do MDB. O acordo vai permitir a transmissão do sinal da Rádio Senado na Grande Florianópolis no canal FM 93.1. A parceria prevê ainda que a Rádio AL vai ter até quatro horas diárias dentro da programação da Rádio Senado. A estimativa é de que um milhão e meio de pessoas sejam atingidas, já que a abrangência do sinal 93.1 vai além da Grande Florianópolis, chegando à região sul, como em Bituba, e indo em direção ao norte, até Balneário Camboriú. A importância desse momento é na ampliação de toda a audiência e todo o trabalho que nós temos em busca de dar transparência para os atos do Legislativo. Cabe aqui frisar que esse processo de implantação da Rádio Senado, essa cooperação técnica com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ela iniciou ainda em 2013 e foi um trabalho a várias mãos, várias pessoas se envolveram. Chegamos a esse ponto aqui, onde concluímos o processo, conseguimos dar efetividade para uma situação tão importante que só vem aqui a melhorar a nossa amplitude e audiência. Outro passo importante para aumentar a transparência dos atos do Legislativo Estadual, anunciado por Mauro de Nadal, é a implantação da TVAL em sinal aberto em Blumenau. A partir de agora, a emissora será transmitida no canal digital 11.3, na cidade do Vale do Itajaí. E assim como na parceria entre a Rádio Senado e a Rádio AL, a transmissão em sinal aberto da TVAL em Blumenau será realizada sem custo para a Assembleia Legislativa. A importância é que a gente aumenta a cada dia o leque de oportunidades para tornar o Parlamento cada vez mais transparente e mais humano. Levar a informação através desses meios de comunicação nos permite conversar diretamente com o cidadão que vive em Santa Catarina. E os canais de rádio, canais de televisão já demonstraram o quanto são acessíveis à população, o quanto eles transmitem a matéria dentro de uma lisura, de uma transparência, mas acima de tudo de uma veracidade. Obrigado. Obrigado.